Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou E te render glória, aleluia, 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 aleluia Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu fruto, ó leão E não importa onde eu estiver, não valha no monte e adorarei Para ti eu posso glória, aleluia, 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 aleluia Senhor, preciso do teu olhar, ouvindo a te dar do teu coração Responder em teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja-te, junto com os anjos, toda ele Tu és santo, tu és exaltado, aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia